Quando nós temos água na casa, as multidões vão arrombar a porta, arrombar o teto para entrar. O problema é que a maioria das igrejas não tem água, não tem pão quentinho, do forno de Deus. Interessante, sabe, eu tenho notado o Brasil, eu me lembro quando eu cheguei, eu estou aqui quase pregando 30 anos. Antigamente meu cabelo era curto, eu parecia brato, ok. Eu entrava nas igrejas e eu fazia muitas conferências de missões, eu ficava sentado lá na poltrona vermelha. E eu estava sentado aí e eu comecei a chorar. Onde está o pastor Emílio? Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, por que eu estou chorando? Olha o que Deus falou, porque elas estão orando. Ele falou que à medida que você está andando por essa grande nação pregando, eu estou levantando uma banda de mulherada, uma companhia de mulheres, aquelas mulheres pentecostais que andam com um coge no cabelo. Mas se você levantasse aquela saia comprida que todos estão zelos, você ia ver calos no joelho. Mas essa era 30 anos atrás. Agora, Deus está pesando sua mão sobre a igreja brasileira, que a igreja brasileira se perdeu no quintal da casa brincando de casinha. A igreja brasileira negligenciou por tempos demais, aquilo chamado oração. Você falou, eu não estou entendendo por que nós reelegemos a Dilma. Nós não entendemos por que teve impeachment. Sabe por que teve impeachment? Sabe por que tem problemas horrorosos? Sabe por que a seleção brasileira nem classificou para a Copa do Mundo, quarto final? Perdeu para a Alemanha 7x1, onde o técnico de Alemanha lá no Mineirão, Belo Horizonte, falou, segura a bola, não faz mais gol, nós não podemos envergonhar. A seleção brasileira no próprio anfitrião no Copa do Mundo. Isso é bom demais. Que todo o Brasil neste momento não está prestando mais, cara. socioeconômico, problemas, cara. É uma vergonha, eu estava em Rio, cinco, seis dias agora. Você viu os paralímpicos chegando aí? Um cara cadeirante, preparando para os Jogos Olímpicos, paralímpicos. Roubou cadeira de rodas, cara. Não, não, cara. Sinceramente, esse é um maravilhoso testemunho da nação. E sabe de uma coisa? Os pastores estão gastando tempo levantando ofertas. Porque se tornou o senhor do Brasil, se tornou chamado senhor Mr. Mamão. E você não pode servir dois senhores. Ou você devolta um, ou você devolta outro. E Mateus 6, 24, falou que o problema... Muitos pastores estão em campanhas, cara. Eu não estou xingando os pastores, cara. Eu sou pastor, fui ordenado duas vezes. Primeira vez não deu certo, segunda vez não sei de sítio. Cara, você está brincando, velho. Mas é interessante, eu falei, senhor, eu estou olhando o horizonte, cara. Para esse sistema evangélico, para esses crentes hoje em Brasil se tornaram mais católicos que os católicos. Mais religiosos, me desculpa. Ele falou, eu vou levantar libertadores. E eu comecei a orar sobre isso. E eu falei, senhor, o que está acontecendo? Eu falei, eu estou dando ao meu povo uma segunda chance. Eu visitei o Brasil anos atrás, 20 anos atrás, em Belo Horizonte, em um derramar. E hoje em dia, cara, um derramar de dinheiro. E sabe de uma coisa? É tipo assim, você lembra do cenagoga em Jerusalém? O chefe Raboni estava lá reunido. Ele estava orando. A porta fechada do cenagoga, clamando pela vinda do Messias. De repente, ouviu barulho na rua. E falou, meu Deus, quem está fazendo esse barulho? Esse é fora da época, carnaval, micareta. Como é possível que tem tanto barulho? O chefe da cenagoga falou, oh, calma as turbinas aí. Você não sabe que não estamos aqui dentro. Orando pela vinda do Messias. E que a realidade era que o Messias estava andando lá com prostitutas e publicanos. E a festa estava explodindo, estourando. Porque Deus veio para eles. E eu olhei para o Brasil, sabe? Eu falei, Deus, o que está acontecendo? Meu Deus falou, eu levantei Curitiba de moral. Ah, por causa dos pregadores? Não, tem muitos aí. Por causa dos policiais da Polícia Federal. Por causa de um homem décimo terceiro mais influente pessoa na planeta Terra. Brasileiro, Sérgio Moro. Ele falou outro dia que eu vou viver muito pouco. Provavelmente eles vão me matar. Mas ele não podia ficar calado. Eu fico impressionado quando a igreja fica calada. Eu fico impressionado quando nós estamos vendo o pecado ralando. Sabe de uma coisa, pastor? Tiago 4, versículo 17. Se você sabe o que deveria fazer e você não faz. Isso é pecado, meu amigo. E nós chamamos esse pecado de omissão. Omissão. E aí eu vi o depoimento de uma mulher. Ela é uma leoa, cara. Janaína Pascoal. Ela começou a estudar direito criminal com 17 anos e no USP. Ela tem 41 anos. Hoje em dia casou com sua primeira namoradinha. Com 15 anos começou a conhecer o cara e andar cortejando coisa e tal. Chama ela a mãe dos santos, pai, a pastora e tal. Alguém viu ela falando? Eu chorei, cara. De tanto orgulho. Eu nunca vi um pastor chorando assim. Pegando a Bíblia e fala. Cara, eu vou gastar minha vida. Eu vou chorar. Até que meu povo não sofre mais um golpe. Tudo que está em mim. Eu não vou ficar calado. Eu tenho que fazer uma coisa pelo amor de Deus. E Deus falou. Estou levantando pessoas. Cara, as nossas libertadoras estão vendo. Ela pegou Miguel Real. Biscudo. Dois velhos conhecedores e professores da lei. Juristas. E ela falou. Sabe de uma coisa? Brasil tem sofrido corrupção. Mas chegou a um ponto onde nós não podemos aguentar mais. Nós temos que fazer uma coisa. E aí começou o processo de impeachment. Cara, eu vou te falar uma coisa. Essa mulher, cara, eu vou te falar uma coisa. Ela fala e cale a boca de todos, cara. Todos. Não aguentam ela. E ela levanta. Eu falei. Deus, isso é muito burro. E sabe o que Deus falou? Nós estamos na situação que estamos hoje em dia. Porque nós parávamos de orar. E Deus está nos dando uma oportunidade para tornar uma mulher. E o nome de oração. A Bíblia fala em Ezequiel 22, 30. Uma das minhas favoritas escrituras. Porque quando você termina de ler a Bíblia. Eu me lembro da primeira vez que eu terminei as escrituras. Pessoas falavam. E aí, Gregório, em uma frase, o que Deus te falou? Quatro palavras. Deus procurando o homem. Eu sempre vejo Deus procurando o homem. O homem nem está aí. Quem buscou o quem? Eu já vi pastores e pessoas. Eu sou um grande procurador de Deus. Negativa. É falido. Deus fala que ninguém busca Deus. Romanos 3, 11. Cara, se Deus fala, eu não vou comprar briga com Ele. Quem busca quem? É Deus. Na viração da tarde. Gênesis 3, 8. Ele entrou lá procurando Adão. Versículo 9. Ele falou, onde estás? Estou impressionado com Ele. Sempre buscando. Sempre atrás de nós. Nunca lavando as mãos de nós. Nunca virando as costas. Nunca tampando os ouvidos. Nunca cruzando os seus braços. Sempre à procura. Sempre amando. Sempre procurando. Mas sabe uma coisa? Hoje em dia. Você não pode continuar do jeito como está. A igreja fala que hoje em dia. Nós estamos precisando aprender joelhologia. Dobrar os joelhos e ficar na presença de Deus. Até que Ele responde. Dizekiel 22, 30. Fala assim. É muito violento. Busquei entre eles. Cara, isso é terrível, cara. O nome, cara. Deus fala. Me dá uma pessoa. Uma pessoa para tapar os muros. Sacou? Os muros estão arrebentados. Sacou? Está cheio de buracos. E Ele está querendo alguém que vá atrapar os muros. Que vá entrar na brecha. Para que Ele não destruísse a terra. Olha o que Ele falou, cara. Mas não achei ninguém. Se você quer ver a saga. Da história triste. Da saga de Deus. Você começa a entender que Ele sempre queria uma coisa. Mas a gente não prestava atenção. E sabe o que Ele queria? Alguém. Ele falou, mas não achou ninguém. Você sabe de uma coisa? Isaías 59, 16. Fala assim. Que Deus. Maravilhoso. Eu falo, cara. Deus ficou com uma sensação de admiração. Maravilha. Ele ficou estupifado. Sabe por quê? Porque não houve. Nenhuma intercessão. Isaías 64, 7. Sessenta e quatro, 7. Fala que ninguém se desperta. Por isso eu estava cantando, Senhor. Eu falando contigo. O Senhor falando comigo. Me despertando. Quem? No primeiro amor. Me despertando para fazer aquilo que é importante. Me despertando para fazer a vontade de Deus. Não a minha vontade. De ficar preocupado com Ele. Preocupado com os céus. Preocupado com o coração de Deus. Ei. Ninguém se desperta. Olha o que Ele fala. Para me deter. Você sabe de uma coisa? Deus te chama para ser uma pessoa que tenha a capacidade de comover Ele. Atos 7, 56, 55 a 60. É quando Ele viu o Estevão, cara. Estevão orou, Senhor, não imputas esse pecado a esses homens. Está me apedrejado. Encharcado. Ensanguentado do topo da cabeça. Seu crânio estava aberto. Ele estava ensanguentado até o solo dos pés. E sabe o que rolou? Jesus levantou do trono. Quando eu vi isso, Deus falou. Filho, cada um de nós devemos ter uma vida que cause Jesus de levantar do trono, cara. Ele falou. Uh! Aquilo que eu estou vendo. Oh, meu filho. Abre os braços. Oh, cara. Finalmente alguém está entendendo o recado. Interessante que ninguém me deter. A coisa mais linda era Bartimeu. Bartimeu é o filho do sem vergonha. Bartimeu era um cego. Cara, já duas coisas terríveis. Mas ele tinha mais uma marca violenta contra ele. Era pobre para chuchu. Era um mendigo. Ele ouviu o tropeio da multidão entrando em Jericó. Quando ele ouviu, ele falou. Quem é Jesus? Ele não fica falando. Oh, Jesus, cara. Já ouviu um pouquinho sobre a vida dele? O cara está fazendo milagre. Está curando os enfermos. Libertando os cativos. Dando vista aos cegos. Tocando surdos mudos. Sabe o que ele fez? Jesus, filho de David, tem compaixão de mim. Cara, se você quer orar, ore como ele. Porque eu vou te falar. Ele orava diferente que todos os religiosos. Todo mundo estava na arquibancada. Eu espero que ele estenda a mão para mim. Quem sabe, se ele não vai abençoar meu negócio. Oh, toma banho. Aquele cara começou a clamar. E os religiosos. Cala-te. Que vergonha de clamar assim. Eles vão achar que você está fora da casinha. Tá bom. Obrigado pelo conselho. Mas sabe uma coisa? Eu não estou nem aí para o homem. Eu não estou nem aí para respeitar o homem. Eu não estou nem aí para atender os conselhos do homem. Jesus, filho de David, tem misericórdia de mim. Não fala que você tem orado até que você ora assim. Quando todo mundo está calado, você está liberando um clamor por ele. E o lindo versículo na Bíblia. Lucas 18, 40. Jesus, para o cara, eu quero parar, Jesus, com minha vida de oração. Eu quero parar. Onde ele falou, filho, meus olhos, meu ouvido está inclinado. Filho, meu coração está depositado em você. Eu ouvi seu clamor. Ele falou, chama esse menino aqui. Aqueles que repreenderam ele, porque ele clamava tão violentamente. Meu amigo, se você não tem um espírito violento em seu espírito. Você jamais apoderar do reino de Deus. O reino de Deus é dado aos violentos. Mateus 11, versículo 12. Não é esse negócio. Eu vou ser todo controlado. Oh Jesus, que bom que você está na rua, aqui em Jericórdia. A Bíblia fala que Judas 3, que você tem que batalhar diligentemente pela fé. Uma batalha. O mundo está indo para o inferno. E a igreja não está clamando pelo Senhor da glória. Rosana nas alturas. Oh Deus. O povo estava em festa. A entrada triunfal de Jesus. Eles cortaram os galhos das árvores. Eles cortaram os ramos dos coqueiros. Eles tiravam suas roupas. Eles começavam a colocar. Bendito aquele que vê. Em nome do Senhor. Ha. Ele é poderoso em batalha. Levanta suas cabeças. O Senhor entrará. Sabe de uma coisa? Quando nós paramos Ele. Quando nós entramos em um nível de vida maravilhoso. Você sabe de uma coisa? Ele conhece uns. Ele conhece umas orações. Ele conhece uns que estão clamando por Ele. E Ele para e fala. Filho, meu coração está com você. Minha filha. Toda a minha bondade. Toda a minha benignidade. Ele é poderoso. Rei. Rei. Efésios 3.20. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que nós podemos pedir ou pensar. Nós estamos em um dia onde nós temos que orar. Nós não podemos brincar mais. Chegou o tempo de brincar. Nós já tivemos todos os nossos grupos. Todos os nossos movimentos. O Brasil tem mais movimentos que qualquer igreja do planeta. Nós temos uma banda de apóstolos. Uma banda de bispos. Eu estava com um apóstolo no Rio. Eu falo. Pastor, você é apóstolo? Não, não. Eu sou pastor. Cara, brincadeira. Eu não aguento isso. O Brasil é a única nação. Pastor, que anda lá. Vão gloriando dos títulos. O garim da rua é chamado técnico sanitário. Não, ele é um panhador de lixo, cara. Vamos lá. Jonathan Edwards. O grande despertador. O segundo despertamento americano. Ele falou. Quando Deus tem algo muito grande para realizar em favor da sua igreja. O desejo dele. Que este seja. Este seja o seu ato. Seja procedido com orações extraordinárias do seu povo. Deus falou para mim que o Brasil está vivendo em tempos de sequidão e estiagem. O espírito de oração está quase apagando dentro da nação. A igreja está no UTI com uma máscara de ousa. E o gênero falou. Por favor. Socorro. Socorro. É sério. A igreja brasileira entrou no estado de coma. Enquanto de oração. Eu sei que eu estou tocando muitos aqui. Você não queria que alguém falasse assim. Não importa o que você quer. Eu tenho que falar. Porque eu estou numa missão. Meu pai espiritual falou. Como a igreja vai, vai a nação. E se a igreja está tendo o CPI do Mensalão. CPI do Petrolão. CPI dos Correios. CPI do Caixa 2. CPI do Lava Jato. Imagina o que está acontecendo na casa do Primo Gil. Você falou. Não somos muito de oração não Senhor. Se nós estivéssemos orando. Fazendo o que Jesus nos chamou para fazer. Então. Essa nação estaria usufruindo. Da repercussão de glória. De justiça. De verdade. De amor de Deus. Hey. Meu pai. Mentor. Leonard Haven. Ele falou isso para mim. E é interessante. Diz assim. Andrew Murray. Andrew Murray falou assim. O coração. O coração. É o pulmão da vida. Através deste. O médico pode dizer. Qual é a condição do coração. O pecado da ausência de oração. É a prova para um cristão comum. Ou mesmo para um ministro. De que a vida de Deus. Na alma está seriamente enferma e fraca. Se nós queremos ver avivamente. Sabe uma coisa. Saiba que você vai precisar tornar uma pessoa de oração. Sabe qual é o maior ministério que existe? Oração. Oração. Leonard Haven Hill. Ele falou. Morreu dia 23 de novembro. 1994. Os dois preerreguicidos. Para um viver cristão. Bem sucedido. São a visão. E a paixão. Quais nascem. E se mantêm. Através de oração. O ministério da pregação. É aberto para poucos. O ministério de oração. É o mais alto ministério. De todos os ofícios humanos. E esse está aberto. Para cada um. De nós. Cara. Se eu fosse você. Eu ia falar para o Senhor. Aquilo que os apóstolos falaram com o Senhor. Eu gosto de pregação. Eu acho. Tempos atrás. Eu ia chegar para Jesus. E falar. Senhor. Me ensina a pregar. Eu quero descascar. Eu quero liberar. Palavras que botam todo mundo no chão. Outros iam chegar lá. Que gostam de uma manifestação de poder. A igreja brasileira tem um problema sério. Eles só querem ver sinais e maravilhas. Mas não querem ter caráter para acompanhar. O mesmo cara que está pregando sinais e maravilhas. Está adulterando. É interessante. Eles falam. Senhor. Me ensina a levantar os mortos. Eu quero ter o ministério. De Lázaro e todos os mortos. O ministério. Os defuntos do cemitério. Se levantam. Quando fulano aparece. Mas é interessante. Os discípulos ficavam impressionados. Uma coisa com Jesus. Em suas palavras. Ninguém pregava como a benévitura. Ninguém fez os sinais e maravilhas que ele fez. Embora ele fale que nós. Vamos fazer maiores obras que ele fez. João 14. Versículo 12. Cara. Isso é violento. Mas os discípulos encostavam em Jesus. E falavam. Senhor. Ensina-nos. Orar. Orar. Porque nós vemos que cada vez que você está orando. Deus está respondendo. Uh. Que você ora e você não vive do natural. Ha. Você vive do sobrenatural. Você vive da extra de Deus. Você vive daquilo que é adicional. Vendo dos céus. O reino dos céus acompanha. Cada oração que o Senhor libera. Ensina-me a orar. Se eu fosse um bom crente hoje em dia. Eu ia abrir. Falar para Deus. Abre mão de todo o Senhor. Eu quero ser em primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Décimo lugar. Milésimo lugar. Um homem de oração. Um homem de oração. Um homem de oração. Você sabe quem? Nós estamos em um dia. Onde nós temos que liberar orações desesperadoras. A Bíblia fala que Deus buscou e não achou. Achou ninguém. Buscou um homem. Mas a Bíblia fala. Elias. Era um homem. Tiago 5. 17. Abre comigo. Tiago 5. Elias. Ele buscou um homem. Ele buscou um homem. Cara. Graças a Deus. Eu tenho Elias. Você lembra do cenário do Elias? Baal. Os balins. Os altares em cada montanha. Incertos subindo para um Deus. Que não tem olhos. Não tem braços. Não tem ouvidos. Não tem boca para falar. Um Deus completamente falso. Você lembra? E é interessante. Ele era um homem. Ele entendeu o chamado. Elias levantou. Nós sabemos que. Aqui na Bíblia. Fala a respeito dele. Que ele era um homem. Semelhante a nós. Cara. Isso que é lindo. Cara. Ele era um homem. Com os mesmos defeitos. E falhas de caráter. Fraqueza natural. Que nós temos. O espírito. A todo vapor. Mas a carne. É fraca. Diz a Bíblia. Mas é interessante. Nós temos a mesma coisa. Que ele tinha. Não. Ele era um super homem. Não senhor. Ele era um homem. Ligado com super Deus. E é interessante. Fala assim. E ele orou. Com instância. Ele orou constantemente. Ele orou com instância. O que ele estava orando? Para quem não chovesse. Sobre a terra. E por três anos. E seis meses. Não chover. Você tem que entender. Sabe. Eu ouvi. Muitas coisas. O grande profeta. Está aqui. Deixa eu me fazer uma pergunta. Será que. Quando o grande profeta. Está pregando. Orando. O fogo desce do céu. Porque a marca do Elias. É que ele ligava. Com os terceiros céus. Primeiro de reis. Dezoito. Trinta e nove. Fogo desceu. Dos céus. Segundo de reis. Um. Dez e doze. Fogo desceu. Dos céus. Por causa da sua força. De oração. Quando ele apareceu. Diante da Cabe. Primeiro de reis. Dez e sete. Um. Imagina. Eu sou. Elias. Filho de Tisbete. Quem é esse. Quem é esse. Palhaço. Aparecendo. Diante do sábado. E não vai chover. Se não. Por minha palavra. Ele orava. Quando está. Nasce. Deus mandou. Neste ágil. Quarenta e dois meses. Depois. Em capítulo dezoito. Versículo um. Deus falou. Eu vou trazer chuva. Vai lá. Tenta achar o rei a carne. Era o homem mais procurado. Estava. Com uma. Uma. Um garladão. De milhões de dólares. Para a cabeça do profeta Elias. Que estragou a nação. Ele não estragou a nação. Ele só orou. E Deus atendeu. Porque se você quer mexer com o povo. Mexe com seu din din. Mexe com sua comida. Mexe com sua provisão de água. Mexe com os problemas. Vai lá agora. Eu preguei em Venezuela. Uns anos atrás. Um amigo grande. Como se chama que mexe com sapatos? Não, 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 não. As suas amigas, cara. Que mexe aí. Estilista. De sapatos femininos. Obrigado, Mônica. Minha esposa está ligada comigo. Nove botiques. Cinco casas de praia. Uma fábrica. De calçadas femininas. Lá em Venezuela. Alguém viu Venezuela ultimamente? Não tem açúcar. Coca-Cola fechou as portas. Porque a fábrica não tem açúcar para produzir a Coca-Cola. Você entra. Se você gosta de papel higiênico. Qual é o bonito? Que é muito mais caro. Hã? Neve. Neve. Não tem neve. Sabe o que está vendendo nos supermercados? Folhas de banana. Negócio é terrível, cara. O povo está ralando. Era assim na época do Elias, cara. E quando ele apareceu diante do rei. Oh rei. Que legal te ver. Você está mais velho, cara. Caiu um monte de pelo. Sua cabeça. Sua barba está mais branca. O cara, claro. 42 meses de agonia. Ele falou. Oh você. O perturbador de Israel. Lembra desse? Cara, eu gosto do profeta Elias. Primeiro de Reis 18, 17. Eu não sou perturbador. Você é aquela coisa. De Isabel. Vocês estão perturbando Israel. Por causa do seu pecado. Uau. Uau. E é interessante. Capítulo 19. Capítulo 18. 41 a 45. Você tem um cenário. Ele subiu a montanha com seu servo. Ele estava lá com o servo. Entrou na penda da rocha. Falou. Vai lá mano. Olha para o oeste. O que você está vendo? Porque sabe o que o profeta estava vendo? Um dia escuro. Com nuvens negras e pesadas. Está caindo. E trazendo um torrente de chuva. Como Israel nunca viu. O menino saiu. Seis vezes. Fala. Está ensolorado. Viu. Elias. Está ensolorado. Cara. Fala. Vai. A sétima vez. Ele voltou. Eu estou vendo uma nuvem. Tamanho da palma. Oh Deus. De um homem. Vai. Fala quando o rei acabe. Vai para Jezreel. Porque. Ele vai mandar chuva. Chuva. E Deus nos ensinou muito sobre Elias. Deus buscou e achou. Mas você já viu o versículo 16? Muito pode por sua eficácia. A súplica do justo. A oração febrosa de um homem justo. Tem grande poder. E resultados maravilhosos. E sabe quem? Quando você ora e veja uma resposta de oração. Sabe de uma coisa? Você vai ser como um cachorro. Diante de uma badeja. De carne e picanha. Você está com fome. Por mais oração. Você já orou. E você já viu. Você já orou. E já experimentou. Você já orou. E algo aconteceu. Uau. Uau. Você sabe de uma coisa? Anos atrás. Eu tinha uma dificuldade. Financeiramente. Quem já teve isso? Eu tinha uma banda. Cinco mil reais por mês. Vinte anos atrás. Que era muito grana. Eu vivia pela fé. Eu tinha que pagar aluguel. Pagar os músicos. Coisa tal. E tal. E tal. E eu estava desesperado. Eu falei. Deus. Cadê? Cadê o fluido? Os céus, cara? Nada está rolando. Nada está pingando aqui. Eu fui para o coração de Davi. Conferência de adoração do Morning Star. Fort Mills, South Carolina. Rick Joyner. Toda aquela estrada. Show de bola. Estava lá. Eu me lembro que eu vi David Kennedy. Dan Duke lá. Eu estava na segunda. Estava lá. E eu tinha um amigo aí. Vincent Skinner. Uma viva lista de África do Sul. E vários. Eles tinham a sala dos profetas do Morning Star. Que falavam. Vocês vêm aqui. Tá? Tá bom. Nós entramos aí. E eles queriam profetizar sobre nós. Profetizavam sobre o Vincent. Cara, é a viva lista. Coisa tal. Quando eles olhavam para mim. Eu não tenho. Nem dinheiro para comprar um chiclete. Sacou? Pai de família de dois. Não, eu estava duro na queda, cara. Eu não tinha nada, cara. E eu. Cheguei lá e falei. Eu estou vendo você viajando com um piano. Ha! Você deve mexer com louvor. Eu mexo muito com louvor. Eu chego na banda da casa. Que todo técnico, grande músico. Eu falo. Qual é o tom que você vai tocar hoje? Eu falei. Tom? Que tom é isso? Fo, fa, ali, ma, to. Fo, fa, um, lá, 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 pum, pá, tchum, pá, tchum, pá, tchum, pá. Eles ficam impressionados. Então, o cara, eles falaram. Estou vendo você com uma harpa grande, um piano. Eu ganhei logo depois um teclado, cara. Rolando de 85 XP. XP 80, cara. Que o bicho pesava 35 quilos. No case. Um grande piano. Mas, aí, eles pararam e falaram. Eu vou falar uma coisa meio esquisita. O que que é? Eu estou vendo você pegando o anzol. E você está pescando. Eu falo. Cara, eu pesco pelas almas. Não para o peixe. Mas, você está pescando o peixe. Eles começaram a falar. O primeiro peixe que você fiz, cara. Abre a boca. E você vai atirar um estáter. Mateus 17, 27. Você acredita? E os caras falaram. Que isso? Eu não sei porquê. Mas, quando você tira aquela moeda de ouro. Da mão, da boca do peixe. Esse é um sinal divino para você. É que Deus vai cuidar de você e sua família. Todos os seus interesses. Que você não tem que esquentar as turbinas. Por nada. Obrigado, meu. Eu não entendo essa palavra. Meio esquisito. Eu estava tão desesperado. Eu comprei um anzol. Chegando na praia. Nada, cara. Fui para o avaí. Queria caçar. Na Recife. Boa viagem. Eu vou caçar um tubarão, cara. Abre a boca do tubarão. Não tem nada. Só uma lata de lixo. Aí, uns dias depois, eu estava na casa do Dan Duque. Ele me levou para o aeroporto com o Marte. Colocou. Eu fui para Nova York. Eu estava em Nova York. Na casa dos amigos. Pregando naquelas vãs. O quarto dia. O último dia. A gente estava orando. Joe e Marlene. Aileen Markowski. Muitos amigos. Eles falaram. Gregório. Nós queremos fazer uma coisa com você, mano. O que é? Eu acho esquisito. Mas nós vamos fazer. Os dois ausentavam. Voltavam aí. Com uma moeda. De ouro. Krugerrand. Eu estou falando Krugerrand. Quem conhece Krugerrand? Qual é o maior banco. De mais puros mentas de ouro do planeta. Qual é a nação que tem as maiores minas de ouro puro do planeta. Alguém sabe? África do Sul. Krugerrand. E quando eles me deram o dinheiro. A moeda é minha mão. Eu falei. Interessante. Faz uns dias. Uns profetas. Carolina do Sul. Falou que eu ia tirar uma moeda. De ouro da boca. E que isso significa um sinal dos céus. Que ele vai cuidar de você. Maravilhosamente. O Krugerrand hoje em dia. É uma moeda de ouro. Quatro mil reais. Cento e dezesseis. Quatro mil cento e dezesseis reais e setenta e dois centavos. Neste momento. Neste momento. E Deus. Jesus falou para Pedro. Pegue esse estátua. Quatro dracmas. E paga. Paga o imperador César. Dar a César aquilo que é dele. E dar a Deus aquilo que é de Deus. Eu falei. Senhor. Obrigado pai. Que eu estava orando. Orações de desespero. Eu estava desesperado. E eu acredito muito na oração desesperada. Eu acredito. Sabe. Quando eu estava vendo na Bíblia. Quem sabe onde fica. Primeiro avivamento na Bíblia. Alguém sabe. Gênesis 4.26. Então a geração de sete. Uma geração inteirinha. Começou a invocar o nome do Senhor. Meu amigo. Se você veja uma igreja invocando o nome do Senhor. Se você veja uma nação. Uma geração. Que começa a invocar o nome do Senhor. Significa muito misericórdia. Misericórdia. Vá cair. Gotas de misericórdia. Vão descer sobre aquela nação. Interessante sabe. Meu pai espiritual. Leonard Haven Hill. Ele falou. Gregorio. Se você poderia ter um ministério de influenciar. Ele falou. Quem dera. Se nós entendêssemos a dimensão. Que um homem de Deus poderia fazer. Contagiar muitos para orar. Contagiar muitos. Para levar uma vida de sério. Intenso. Feverosa. Desesperada. Dora. Oração. Ele me levou para êxodo. 19 e 17. Você viu o que Moisés fez. Moisés pegou toda uma nação de Israel. Levou eles até o peito da montanha. Para quê? Para encontrar. Com Deus. Eu te digo aqui. Que é o maior ministério. Que você pode influenciar. Impactuar. Contagiar. Sua geração. Dar. A eles um sentido. Deus me livre. Eu espero que ele me fuzile. Neste momento. Eu espero que ele me mata. Se o dia que eu levanto para pregar. Não leva. Não libera um pingo de fome. Um pingo de sede. Um desejo de orar. Um desejo de evangelizar. Um desejo de adorar. Então esse cara. É um fracasso total. Não vale um tostão. Meu pai espiritual. Falou. Se você não ora duas horas por dia. Você não vale um tostão. Leonard Haven. Eu era muito violento. Quando eu pedi uma oração. Acho que ele partiu para a glória. Ele orou por mim. Por três horas e vinte minutos. Não era uma oração. Oh, abençoa Gregory. Sua família. Cuida dos filhotes. Cuida dos seus interesses. Cara. Por três horas e vinte minutos. Ele chorava sobre mim. Eu fiquei no chão. No carpete. O velho colocou as mãos sobre mim. Ele estava com oitenta e sete anos de idade. E ele estava orando. Sabe o que ele orou? Olha o que ele orou. Que ele seria conhecido nos céus. Eu quero ser conhecido nos céus. Deus me deu uma revelação sobre isso. Os de nós vamos chegar nos céus. E Michael e Gabriel. E eu quero ir. E o ser o fim. Vamos estar lá. Os anseios vão falar. Nós estamos esperando você muito tempo, cara. Porque Deus sempre está falando de você. Ei. Ei. A minha teoria sobre por que Deus levou o Enoque. Eu acho que ele ficou cansado do ser o fim. Quero me encantar. Santo. Como muitos na igreja. Santo. Santo. Ele falou. Cara, eu vou liberar uma mansão aqui na casa. Eu vou pegar uma cara do planeta Terra. Que tem muito mais respiração. Muito mais paixão. Muito mais fervor. Uma canção mais vibrante. Ele está em outra vibração. Vem cá Enoque. Eu já conheço ele. Ele andou comigo 365 anos. Um dia eu estava analisando a vida. Por que Deus o levou? Porque ele ficou perdido. Eu estava perdido em Deus. Ele falou. Cara, onde está a minha casa? Eu estou em outro país. Eu estava andando com Deus. Tanta glória. Oh. Tanta glória. Tanta presença. Que eu esqueci de virar para o direito. Ele falou. Que você pode ser conhecido nos céus. Mas não terminou. Ele falou. E seja destemido na terra. Uuuu. Hey. Hey. Cheio de santa coragem. Cheio de uma ousadia transbordada. Cheio de entrepidez. Cheio de valentia. Tem nem aí para os homens. Que fulano diz. Que não presta atenção na fofoca. Que não dá mínimo que pessoas dizem a seu respeito. Eu não estou interessado. De saber. Que os homens dizem a respeito de mim. Estou interessado de saber. Que ele fala a meu respeito. Que Deus. A única coisa que me interessa. É Deus. E como ele me veja. E se eu tenho agradado a ele. A maior oração que eu tenho tido na minha vida. Eu quero te agradar. Eu quero ouvir meu pai falar. Esse é meu filho. Mateus 3. Versículo 16. Em que me comprasa. Não por causa do ministério. Não por causa de pregação. Não por causa de nada. Sou um filho. Relacionado com ele. Afim de agradar em mim. Porque se eu agrado os homens. Então eu não sou ministro. Porque o verdadeiro ministro do Senhor. Vive para agradar a Deus. Ponto final. Galatas 1. Versículo de Deus. E ele orou. Que eu seria. Destemido aqui. Na terra. Mas o último que ele orou. Que ele seja. Temido. No inferno. Eu te digo. Nesta noite. Que tem pessoas. Que o diabo tem medo. Nem fala o nome dos caras. Porque ele está tremando. Nas botas. Os dominadores. Os potestades. Os principados. Estão tremendo. Em suas botas. Fala meu Deus. Oh. Cala ele. Bota uma loira. Um violão. Em frente dele. Andando lá. Bota. Uma conta bancária. De milhões de dólares. Vamos a desviar o cara. Porque o momento. Que esse cara sai. Da reunião de oração. Nós estamos com sérios problemas. Porque ele vai levar. A bandeira. Salpicado de Jesus. Ele vai ficar. Essa bandeira. Hey. Em lugares. Onde honra. E o nome. E a fama do Senhor. Não está sendo conhecido. Uau. Uau. Pessoas. Querem ser popular. Aqui na terra. Eu quero ser. Temido no inferno. Temido no inferno. Porque você está. Com uma campanha. De fechar todos os barzinhos. Você está. Andando aí. Em frente. Orando. Jejuando. Clamando. Que Itaipava. Que Skin Cariol. Que a cervejeria. A Brahma. Que a destilaria. De cachaças. Boa ideia. 51. Lá do Piracenunga. São Paulo. Se fechem de vez. Vou causar muitos prejuízos. Na cidade. Muitas pessoas. Vão ser desempregadas. Aleluia. Mas muitas pessoas. Não vão ter mais acesso. De beber cachaça. De pegar o carro. Debaixo da influência. Da bebedice. E matar. Três crianças. No calçado. De chegar em casa. Um marido. Que está todo chateado. Todo bérbido. E começa a bater. A esposa. E pegar um ferro quente. E colocar nas costas dela. Quando ela está dormindo. De pegar. Suos cintos. E correr atrás. De suas criancinhas. Que estão dormindo. Na cama. E batendo neles. Eu conheço. Eu conheço. Eu conheço pessoas. Que passaram por isso. Eu conheço. Eu conheço. Falar. Ah. Mas. Bebida. Tem suas consequências. Tem suas consequências. Não é mais que isso. Um horror. Um veneno. Do diabo. Um horror. E quando você se torna. Temido. No inferno. Sabe uma coisa. Você vai fazer uma diferença. Você vai resgatar. As prostitutas. As meninas bonitinhas. Que estão com 15 anos de idade. Antes de ser velha. E perder seus dentes. E ficar com rugas. E ela está lá. Uma prostituta. Garota de programa. No zona alto. Na zona. Dos bairros mais altos. Da sociedade. Ganhando 10 mil reais. Por semana. Por mês. Se você é uma pessoa. Temida. Você ganha. E essa pessoa. Fala. Eu não tenho trabalho. Eu não tenho nada. Para te oferecer. Sou Jesus. E a mulher fala. Cara. Eu vou abandonar. 10, 15 mil reais. Por mês. Por causa do Jesus. Que ele falou. John Wesley. Falou. Deus. Não faz nada. Exceto. Disposta de oração. Que creio. Na oração. É bem melhor. Ter oração. Sem palavras. Em lugar de ter palavras. Sem no coração. John Bunyan. Escritor do peregrino. E. 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 Em um recinto. De oração. Edward McKenzie Bounds. Era um avivalista. Dezessete anos. Antes de ser avivalista. Ele era um capelão. No exército americano. A guerra civil americana. E. 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 A tesouraria. De oração. Do E. 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 Livro sobre oração. Cada frase que ele escrevia. Era. Do lugar de revelação que ele recebeu. Olha o que ele falou. Oração. É lealdade a Deus. Não orar. É rejeitar a Cristo. E abandonar o céu. A vida de oração. É a única que conta. Para o céu. Ele não está impressionado com. A banda do dia que lançou. O lançamento do CD. DVD. Ele não está nem aí parece. Ele está aí. Quando as pessoas estão orando. Quantas pessoas que você conhece. Que você entra em sua casa. E você fala. Libera uma oração. Porque o céu vai atender a senhora. O senhor. Nós estamos em um tempo. Que nós temos que. Que orar. Se você não tem um pingo. De. 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 De oração. Procura alguém que está orando. Você sabe de uma coisa. Quantas reuniões de oração. Tem em Brasil. A reunião de oração. É a mais ausentada. Reunião que existe. A maioria das igrejas. Que tem reunião de oração. É quarta-feira à noite. O pastor dá um estudo bíblico. De 30 minutos. Eles oram em 20 minutos. E depois tem pão de queijo. Café com leite. Ou leite quente. Com. Leite moça. Uma noite fria. Você entra nas igrejas. Qual é a maior reunião da igreja? Brasileira? Domingo à noite. Porque o louvor é mais livre. Deus faz coisas. Tem muitos domingueiros. Que gostam de domingo à noite. Porque eles. Segundo. Domingo de manhã. Não estão nem aí para Deus. Se são domingueiros. É melhor não ir para a igreja. Porque vai receber exatamente nada. Deus fala. Se você só vem domingo à noite. Então por favor. Faz outra coisa. Porque eu não tenho nada. Para falar com você. Fala. E você entra. Eu já vi jovens. Chegando para aquelas velhas igrejas. Que tem no porão. A sala dominical. Dois, três andares. Aquele templo maravilhoso. Nós somos enganados. Quando nós gastamos muito tempo. No salão. Da reunião. Não senhor. Nós temos que fazer. O lugar mais lindo. Na casa do senhor. A quarta. De guerra. Alguém viu o filme? Quem gostou? E sabe qual é o problema? Você ainda não está orando. Mas eu gostei do filme. É. Quando você entrou em uma casa. Como aquele velho pastor. Que estava comprando a casa. Ele entrou no quarto aí. Fala. Querida. Vamos comprar essa casa. Eu não sei quem é o dono aqui. Mas cara. Eu senti. Uuuu. Eu senti que o hálito da oração. Cara. As lágrimas de alguém. Clamava. Lavava. Estava corrida nesse quarto. Nós vamos comprar essa casa. Eu nem entrei na mensagem. Pura verdade. Estou passeando pela periferia. É a pura verdade isso. Normalmente. Minhas mensagens são. Três horas de introdução. A mensagem de dez minutos. E a conclusão de duas. Horas. Mas é. Cara. Estou impressionado com isso. Eu me lembro quando. Me converti. Eu morava num festivo. É. Era o postivo de Conor. Nas ilhas de Havaí. Eu desci da árvore. Nós compramos o postivo. Como vocês compraram nesse terreno. E nós tínhamos um barzinho. Que era um balcão de 360 graus. E oito suítes de prostituição. Eu dormia na cozinha. Eu era o primeiro crente que morou. No ex-bordel. E eu orava demais. Eu ficava na cozinha. Cara. Que não tinha dinheiro. Não tinha nada. E eu olhava para o fogão industrial. E liberava orações. Um dia eu decidi. Que eu ia para uma praia virgem. Na orla norte. Da ilha de Havaí. Para jejuar. E fazer um jejum de palavras. Já fez isso? Obrigado. Ninguém. Hã? Quantos dias? Dois dias. Eu estava lá. Quarenta e oito horas. Massa demais. Na praia. Curtindo Deus. Jejum de palavras. Eu falava como Ana. Primeiro dia Samuel 1.15. Que eu não queria quebrar. O decor. Eu estava muito religioso. Parece um atleta. Cantando o hino nacional. Copa do Mundo. Já viu a boca dos caras? Parece um filme japonês. Imagina. Eu estou lá na praia. Eu não tinha visto um indivíduo por quarenta e oito horas. E quando eu ergui meus olhos. Tinha dois caras pelados. E uma senhora pelada. E na minha direção. Eu entendo isso. Porque eu morava pelado também. Na selva. Não se preocupe. Primeira roupa que eu coloquei. Era samba canção. Quando eu entrei na igreja. Por seis meses. Meu pastor. Nunca falou. Cara. Coloca umas calças sociais. Eu andava de samba canção. Quem gosta de samba canção? Obrigado. Não tem nada errado com samba canção. Tem listrada. Pode ter com corações. Pode ter com flores. Se você é um homem. Meio. Três jeitos. Pode colocar. Samba canção. Cor de rosa. Cuidado. Eu estava lá. Eu ouvi falar. Deus. Eu estou aqui. Curtindo o teu presente. Eu fiz um voto. De um jejum. De uma semana. De palavras. E de comida. Estava lá bronzeando. Meu cabelo era loiro. Cara. Todo queimado pelo sol. Eles falaram. E aí mano. O que está rolando? Primeira coisa. Os dois caras eram pelados. Não estou afim de olhar para o nome. Sacou? E nenhuma mulher nessa altura. Que era solteiro. Eu fiquei olhando a areia. Hum. Parece um surdo mudo. E aí mano. O que está rolando? Essa praia. Show. 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 Hum. 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 Eu não aguentei. Está com um problema. Hum. Hum. Que eu fiz um voto para Deus. Cara. Eu não queria abrir mão. Aí de repente. Falou. Beleza cara. Eu estava aqui. Curtindo essa praia. Sozinho. E você chegava. Eles entravam na água. Eles voltavam. Cara. Eu fiquei lá com eles. Eu comecei a falar. Deus falou. Abre sua boca. E prega para esses caras. Eles eram viciados em heroína. E a medida que eles falaram comigo. Eu falava com eles. E eu falava com eles cara. Porque eu também saí do heroína. Eu entendi. Sua vida. De onde eles estavam vendo. E o cara falou comigo. Rudy. Black Power. Noiro. Cabelo grande. De barba grande. Kathy. Esposa. E outro cara. Não me lembro o nome dele. Eles falaram. Sabe uma coisa mano. A gente estava na varanda da casa. Na praia Santa Mônica. E uma mulher. Fundo de garrafa. Com um coque no cabelo. Uma batistona. Passou lá. E a nossa criança estava chorando. Nos nossos braços. A gente acabou de acordar de manhã. Vendo o sol levantar. E ela falou. Vocês estão indo para o inferno. Junto com essa criança. Está me ouvindo? Eu falei. Não. Não, não. Esse não é meu Jesus não cara. Jesus não está nessa parada. Você encontrou com religiosidade. Você não tem nada como Jesus. Eu preguei para eles. Eu fui embora. Eu estava lá na minha igreja. Um sábado à noite. No barzinho. Mais ou menos. Oitocentos. Novecentos jogos. Já era tarde cara. E de repente. Eu vi a porta abriu. E sabe quem era? Era Rudy. Kathy. O casal. Eles pintavam pela porta. E todo mundo estava adorando. E nós viramos para olhar. Todo mundo parou cara. O louvor parou. Eles entraram e falaram. Nós estamos procurando Gregory. Ele está aqui. Eu fui correndo para ele. Estou aqui mano. Rudy falaram. Cara. Desde que você falou conosco. Nós não esquecemos de você cara. Nós queremos o Jesus que você tem. Vem. Vem Rudy. Vem cá. Levamos eles. Puxamos eles pela mão. E nós fomos para o altar. E caímos de joelhos. E eles choravam. E clamavam. O nome de Jesus. E foi liberto. Do maldito vício. De ruína. Oh cara. Mas muita oração desesperadora. Quando. Foi liberado antes. Vocês sabem. Todos os avivamentos. Todo mundo falou. Cara. Eu quero ver glória. Todos. Você pode ver. Que oração era precedente. Por exemplo. Muitas pessoas. Não sabem. Quando. Escócia. Ficou inundado. Com a presença e glória de Deus. Tinha um cara chamado John Knox. Que estava orando. Incessantemente. Dá-me Escócia. Senão morrerei. Gênesis 30. Versículo 1. 30. Versículo 22. Deus concedeu. A oração. Da mulher Raquel. Que orou. Ele concedeu. A oração. De John Knox. Lá na Escócia. Você vai para. Evan Horvitz. Lá. A Gales. Evan Horvitz. Orava. Por seis anos. Por últimos seis meses. Antes que a glória de Deus. Desceu sobre Gales. Ele estava acordando. Uma da manhã. Até sete. Ausentava da casa. Para entrar. Na mina. De carvão. Ele clamava. Seis horas. Sem parar. Clamando. E Deus respondeu. Primeiro mês. Cem mil pessoas de Gales. Se converteram. Primeiro mês. Eles fechavam. O comércio da cidade. Os próprios. Policiais. Não tinham mais serviço. Porque todos os ladrões. Todos os caras. Tinha uma vida. Atrás das grades. Foram libertos. Porque eles fizeram. A restituição. E pediram perdão. Então. Os policiais. Estavam. Desempregados. Eles se tornaram. Os cantores. Quartetas. Então. Eles entravam. Cidade. Cidade. Os pregadores. Eram jovens. Adolescentes. Evangelistas. E eles entravam. Na igreja. E o quarteto. De quatro policiais. Desempregados. Porque não tinha mais criminalidade. Na cidade. Do Carver. Na cidade. Do Newcastle. E eles cantavam. Os louvores. E depois. Os adolescentes. Pregavam. O Evangelho. Uau. Muitos de nós. Não sabem. Meu filho. É chamado. Finney. Em honra. De Charles Granderson Finney. Maior avivalista. De todos. Porque o nome. Eles falavam. A respeito dele. Cheia. Do Espírito. Tão cheia. Do Espírito. Onde ele pregava. Era chamado. Distrito da Queimadura. Parece. Quando ele passava. Qualquer aldeia. Qualquer cidade. Qualquer cidadezinha. Qualquer povoado. Deixou. Uma presença. De Deus. Muitos falaram. Ele era um pregador. Que muitas vezes. Ele não precisava. De palavras. Ele só olhava. Para pessoas. E multidões. Se converteram. Vendo o olhar. Do homem. Ei. Mas muitos. Não sabem. Que ele tinha. Dois velhos pregadores. Que andavam com ele. Homens. Que estavam. No final. Da sua vida. Setenta. Oitenta. Verões. Da sua vida. E esses. Eram homens. Que gostavam. De Charles Grandison Phoenix. E sabia. Que ele era um mensageiro. Enviado. Por Deus. Eles chegavam. Charles. Um. Era chamado. Papai. Clary. E reverendo Nash. E os dois. Chegavam lá. Que que você está sentindo. Cara. Estou sentindo. Que nós vamos avançar. Para o norte. Da Nova York. Então. Nós vamos. Antes de você. E eles. Entravam na cidade. Os dois. Clary. E Nash. Eles. Entravam. Numa pensão. Alugava. O quarto. No porão. E nessa. Pensão. Eles tinham. Direito. De café da manhã. Almoço. E jantaram. O dono. Da pensão. Fala. Mandou um telegrama. Para Charles. Fale. E falou. Faz uma semana. Que esses dois. Entravam. No quarto. E não saíram. Eu não sei. Se eles morreram. Não se preocupe. Eles estão orando. Mas eles não almoçam. Eles não jantam. Eles não tomam café da manhã. Não senhor. Eles são. Homens enviados. E eles ficam. Em jejum. Prostrado. 21 dias. Clamando. Para a glória de Deus. Interessante. E aí. Charles Finney. Chegava. E a glória de Deus. Descia sobre a cidade. O trem. Estava aproximando. O município. E todos os pecadores. Caíram no chão. Clamando. Em nome de Jesus. Jesus falando. Eu não entendo. Porque tinha. Ha. Uma manifestação. Ha. Tão poderoso. Tinha dois homens. De oração. Meu favorito. Pregador de todos. É George. Era. Um menino. Que foi. Criado. Num barzinho. Gloucester. Inglaterra. Seu pai. Era um. Rico dono. De uma. Um hotel. E. Restaurante. Hotel. Cinco estrelas. E George. Quando era menino. Ele trabalhava. No restaurante. Sabe. Garção. Ajudando os pais. Com a coisa toda. Eu vou cair aqui. Cara. Eu te falo. Não sei. Quem inventou isso. Definitivamente. Não. Não são os alemães. Eu detesto. Essas coisas. Eu tenho que comprar. Microfone. Cara. Estou indo para. Para os Estados Unidos. Quem sabe. Um churi. Eu preciso. Porque eu não aguento. Eu não aguento. Essa é para mim. Oh Deus. Libera. Três churis aqui. Um para cada cantor. Mais três para cada pregador. Seis. Um de lapela. Outro de cabeça. Como o Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jackson. Desculpa. Quando você está desesperado. Pela unção. Compre uma dessas. Bota na cabeça. E tenta liberar uma coisa. E fala. Esse definitivamente. Não é Michael Jackson. Mas é interessante. George Whitefield. O pai morreu. Quando era jovem. A mãe tentou. Cuidar dos assuntos. Mas não sabia nada. Só era cozinheiro. No restaurante. Perdeu toda a riqueza. E ele ouviu os pregadores. John e Charles Wesley. Pregando os metodistas. E o cara se converteu. Uau. Quando levou ele para a igreja metodista. Em Gloucester. Para dedicar o menino. Para ser um pregador de justiça. Hoje nós queremos olhar para George. Ele vai ser separado. E ungido como pastor. Ei. Quando ele pegou. A oportunidade de falar. Ele pregou. E 18 pessoas se converteram. Na primeira pregação. George Whitefield. Se tornou. O cara que. Quando anunciava. A palavra de Deus. Pregando. Sem microfone. Sem somzão. No gogo. Benjamin Franklin. O inventor americano. Andava 6 quilômetros. Distante. E falou. Eu ouvi. Boa Nergis. O filho trovão. Anunciava a palavra de Deus. Mas a coisa mais impressionante. Da vida dele. Um dia eu estava lendo a agenda dele. E eu caí sobre essa. Declaração da parte dele. Hoje. Estou celebrando 21 dias. Em jejum. E oração. Audível. E silencioso. Na presença do Senhor. Cara. Separa 21 dias. Orando diante do Senhor. Sabe de uma coisa. Cuidado cara. Você vai liberar um ciclone. Um maremoto. Um tsunami espiritual. Que o mundo jamais viu. Imagina. Se todos nós. Separarmos 21 dias. Eu vou estar aqui. Buscando a tua face. Ponto final. Eu vou estar aqui. Esperando. Surpreso. Ponto final. Eu vou estar aqui. Para abrir meu coração. Para somente fazer de sua vontade. 21 dias. Você faz um dia. Cara. Você faz. Experimentar glória. Uma semana. 21 dias. Aí você começa a descobrir. O tamanho. Do coração. Daqueles homens e mulheres. De gerações passadas. Tinha. A oração. A oração. A oração. A oração desesperadora. É muito violeta. Eu conheço. A história. De uma negona. Que canta demais. Aliás. Todas as negonas. Americanos. Cantam. Tá. Não é verdade. Para o Brasil. Mas para a América. É. Eu nunca vi. Uma negona. Um negro. Americano. Que não canta. Nunca. Eu nunca vi. Se você me mostra. Alguém. Que não sabe cantar. E você é negro. Americano. Então eu não acredito. Essa mulher. Começou a destacar. No coral. Da igreja dela. No estado de Oklahoma. Ela destacava. Tanto. Que famosos. Cantores. Do mundo. O primeiro. Era. Gladys Knight. Viu a menina. Fale. Eu quero contratar ela. Para ser. Cantor. A back. Com mais umas negonas. Gladys Knight. The Pits. Contratou a menina. Ela nem chegou. A 15 anos de idade. Começou a cantar. A back. Ganhando. Milhares de dólares. Para cada evento. Aí. Ela mudou. Para Califórnia. E veio. Outra pessoa. Muito importante. Que na época. Dos 80. 90. Chamada. Lionel Rich. O negão. Chique. Estiloso. Eu quero que você. Canta back. Para mim. Era mais famoso. Ele pagava meia hora. O último. Que contratou ela. Era um cara. Que talvez. Você ouviu falar. Michael Jackson. Porque ele queria. Que essa menina. Cantasse. Essa altura. Cada noite. Que ela cantava. Com Michael Jackson. Eu acho que ela ganhava. 10 mil. 15 mil dólares. E nessa época. Ela conhecia. Um roteiro. Bonitão. Um cara mais velho. Um negro. Cheio de lábia. Que começou a paparicar. A menina. Cantar ela. Ela adorava. Esse cara. E entrou. Num relacionamento. E o problema. Era que o cara. Era viciado. Em cocaína. E introduziu. Ela. Para o povo. Só. Só cheira. Um pouco. De. Legal. Né. E ela. Se tornou. Viciada. Ela. Torrava. Oitocentos mil dólares. Por dia. Só comprando. Cocaína. Pó. E se drogando. E se você conhece. Uma coisa. Das negonas. Americanas. Ou das igrejas. Negras. Americanas. Quando os pregadores. Estão pregando. Eles pregam. Cantando. Por exemplo. Um evangelista. Estava falando. When I was. I was so lost. I was dying. But Jesus. I said Jesus. I said Jesus. He came to me. Eles são assim. Eles são. Muito. Febres. Em ilustrar. O que aconteceu com eles. Então. Nessa mulher. Estava falando. E eu estava perdido. Em cocaína. Mas eu tinha. Uma vovó. Em Oklahoma. Que orava. Eu tinha. Uma vovó. Que orava por mim. E aí. Um dia. Ela levantou. Ela cheirou. Um monte de pó. E ela. Começou. A cair. Bateu a cabeça. Na parede. E ela estava. Deslindando. No chão. Naquele momento. Todos os sinais. Vitais. Estavam. Na ausentada. E ela falou. Mas eu tinha. Um vovó. Que orava. E ela falou. E eu estava. No chão. Meu coração. Parou. De bater. Meus pulmões. Paravam. De funcionar. Eu senti. Que o espírito da morte. Estava sobre mim. Mas eu sabia. O suficiente. De clamar. Por Jesus. E ela lá no chão. Começou a clamar. Por Jesus. E quando ela. Aclamou. O nome de Jesus. Naquele estado. De. 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 Pré-morte. Todo o peso. O maldito. Vício. Vício das drogas. Foi levantado. Em suas costas. Ela levantou. E falou. Nunca mais. Nunca mais. Quando ela. Entrou. No quarto do hotel. Ela pegou o telefone. Eu vou ligar. Para vovó. Discou o número. Vovó. Levantou o telefone. Vovó. Vovó. É Helen aqui. Vovó. Oh Helen. Oh Helen. Minha filha. Como que você está? Estou tudo bem. Vovó. Que que é Helen? Jesus acabou. De entrar em meu coração. Jesus me liberou. Neste instante. De todo o poder. Das drogas. Eu estou. Com Jesus. Ele entrou. Ele me purificou. E Ele me salvou. Vovó. Olha o que a mulher falou. Helen. Você sabe porquê? Porque eu estava aqui. 21 dias. Com a Bíblia aberta. Na sala. Jejuando. Clamando as promessas. E eu não saí dessa sala. Por 21 dias. Só orando uma coisa. Jesus. Jesus. Jesus salva. A minha netinha. Helen. É fácil entender. O que aconteceu? Uá. 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 Sabe de uma coisa? A coisa mais linda. Que nós podemos fazer na vida. É de. Liberar uma oração. Desesperadora. Uma oração. Que chega e aparece. Diante do trono de Deus. Para ser respondida. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma história. Que é. No finalzinho. Que é aqui. Que é muito. Muito violento. Resultado. É que o pastor. O pai. Dessa menina. Primogênita. É talvez um dos pastores. Mais bem conceituados. Americanos. Jim Simbala. Nova York. A igreja dele. É muito famosa. Pela. Pela. Pela música. Cheia de negros. Brancos. Morenos. Latinos. Cheia. De uma. Uma mistura. De pessoas. Dezesseis mil. Na igreja. E eles são conhecidos. Pela música. Brooklyn Tabernacle. Nova York. Jim Simbala. Ele tem um monte. De livros. Becelos. Que ele livrou. Mas muitas pessoas. Não sabem. O pesadelo. Que ele tinha. Porque sua primogênita. Chamada Cris. Era uma loira. Olhos azuis. Linda pra caramba. Pianista. Cantora. Ela estava muito ativa. Na igreja. Mas quando ela tinha. 14 anos de idade. Ela apaixonou. Com um menino. Muito bonito. Cheio de lábio. Um cara. Que não estava. Nem aí. Para Deus. E ela. Começou a apaixonar. Ela falou. Que eu. Fiquei. Com um vício. Desse menino. E ela. Tinha. Aquela idade. Onde. É complicado. Para adolescente. Principalmente. A filha. De pastor. E ela. Ela desviou. Mas ela. Fingiu. Que está tudo bem. Mas ela. Começou. A. A ausentar. Dos cultos. Ela. Começou. A andar. Com. Um menino. Muito perdido. Mas ela. Ela tentou. Que ela. Amava. Papai. Mamãe. Ela. Amava. Dino. Sem bala. Seu pai. Amava. Ele. Demais. Mas ela. Estava. Fazendo. Coisas. Que ela. Não. Conseguia. Controlar. Ela. Entrou. Intimidade. Com. O. Namorado. Até. Criou. Uma. Atadura. Uma. Armadilha. Terrível. E. Ela. Queria. Ir. Para o. Instituto. Bíblico. Porque. Tinha. Desejo. Inenso. De. Agradar. O. Ela. Estava. Lá. Estudando. Bíblia. O. Namorado. De. Outra. Cidade. Ligou. Falei. Estou. Chegando. Cidade. Vamos. Dar. Uma. Saída. Não. Não. Cara. Estou. Estou. Estudando. Mas. Ele. Era. Muito. Pessoasivo. Muito. Cheio. De. Blá. 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 Bonitão. E ela. Acabou saindo. Foi para o motel. Ela voltou para o dormitório das meninas no Instituto Bíblico. Ela entrou tarde de madrugada uma hora. Ligou a luz. E aí estava o diretor com as malas dela. Pronto. Cris. Nós estamos te expulsando desse seminário do Instituto Bíblico. Você não tem condição. Você não tem caráter. Cris. Eu amo seu pai. Ele é o homem de Deus. Eu amo sua família. Nós recebemos você. Mas você não tem condição. Infelizmente, menino. Pegue suas coisas. Pode asentar. O pai ficou sabendo. Ela não voltou para casa. Ela começou a morar com o cara. O cara era traficante. O cara batia nela. Ela saiu de casa querendo voltar para casa. Quando ela chegou na casa do pai e mãe. Ela ficou do lado fora batendo na porta. E os pais lá dentro chorando. E falamos, nós não podemos receber ela. Porque nós criamos a nossa filha. Para viver e caminhar em um caminho. E ela já sabe o caminho. E nós não podemos ser cúmplices. Em seu pecado. E os pais ficavam lá gemendo. Chorando lá dentro. Eles trocaram na fechadura. Da casa. Para não receber a filha. Ela não era bem-vinda. Ela voltou uns dias depois. Já tinha ganhado uma menina. Chegou lá com o neném nos braços. Mãe, pai, abre a porta. E crie-se. Eu sou sua filha. E de novo. Pastor Jim e Carol. A pastora ficavam lá dentro. Não atendendo a porta. Parece loucura. Mas Deus tinha falado para eles. Não pode. Filho, se você entrega a ela. Então, ela nunca vai sair disso. Porque ela está em um vício. Um ciclo. Assim. E ela tem que ter uma experiência. Bater a cabeça. Na parede. Tem que ter uma cacetada. Que acorda a mão. É a segunda vez que os pais não atenderam a porta. Ela foi embora. Ela voltou para o namorado, o traficante. Ele estava batendo de novo. Ela saiu toda machucada. E a única pessoa que ela lembrou. Era sua amiga de infância na igreja. Meior amiga. Escola dominical. No coral da igreja. Puxando louvor juntos. E ela chegou na casa dessa menina solteira. Fala. Olha. Eu saí do meu namorado. Sério? É. Eu estou definitivamente saindo. Eu não volto mais para a casa dela. Posso ficar aqui hoje? Você pode ficar quanto você quiser. Você sabe. Vem cá menina. Aqui está o quarto. Você tem uma cama solteira para a sua filha. E tem mais outra cama para você. Aqui são umas toalhas. Vem cá na cozinha. Aqui está tudo. Você fica à vontade. Micro-ondas, café, chá, jantar. Faça o que você quiser. Eu tenho muitas coisas. Tá? Eu estou indo. É terça-feira à noite. Eu estou indo para a reunião de oração. Brooklyn Tabernacle. O Tabernacle de Brooklyn, Nova York. Tinha uma reunião de oração. Dezesseis mil pessoas. Cada terça-feira. Eles abriram a porta às sete horas. E normalmente foi até meia-noite. Era a reunião mais quente na igreja. Em toda a história. Essa era uma reunião que... Quando abriram as portas da igreja às cinco horas da tarde. Já tinha milhares de pessoas esperando para entrar e orar. Porque a cada vez que eles oravam. Deus fazia coisas. O diabo tremeu. Deus moveu. E as coisas maravilhosas desceram sobre ele. E a menina saiu da casa. Fica à vontade. Estou indo. Aquela reunião, eu lembro. É, mas agora tem dezesseis mil. Cada terça-feira à noite. Tá demais, menina. Uau, que legal. E ela deu banho na menina. Já era oito horas da noite. A menina comeu. Colocou a menina na cama. Oito horas da noite. Na terça. E quando a menina finalmente dormiu. Ela desligou a luz. E o Espírito de Deus caiu sobre ela. Ela correu pelo apartamento da sua amiga. Chorando, berrando. Caindo na parede. Encostando na outra parede. Caindo no chão. Chorando. Ela entrou no banheiro. Para tomar um banho. Ela não conseguiu nem ligar a torneira. Ela caiu no chão. Dentro do banheiro. Do box. Do chuveiro. Chorando e clamando. Deus. O que está acontecendo? E durou por três horas. Oito a onze. Aquela noite. Na igreja. Eles estavam louvando Deus. A mãe do Cris estava puxando louvor. Piano de cauda. Coral. Estão cantando. O coral do tabernáculo de Broca. E quando eles terminavam de cantar. Deus desceu. Sobre a igreja. Com algo que é chamado. O peso divino. A carga de Deus. O fardo de Deus. A Bíblia chama isso. Isaías 37. Versículo 3. Diz assim. As mulheres que estavam grávidas. No nono mês. Não tinha força. Para entrar nos dores de parto. Isaías 66. 6 e 7. Fala. Umas nações vão ser geradas. Em um dia. Uma nação será salva. Sem dores de parto. Paulo falou. Eu estou sofrendo dores de parto. Gálatas 4.19. Até Cristo seja formado em você. Meus filhos. Ana. Quando orava. Ela chorava. Ela mexia os lábios. Ele achava que ela estava bérbida. Ela falou. Não estou bérbida. Esse é peso de coração. Eu estou sofrendo dores de parto. Dá-me um filho. E eu vou aprestar. Meu filho. Ele vai te servir o resto da vida. Ana voltou para casa. Uma mulher estéreo. Ela deu a luz. A Samuel. Ela ficou com Samuel. Provavelmente dois ou três anos de idade. E depois desmamou esse guri. E levou para Samuel o profeta. Esse é o filho que eu pedi. Esse é o filho que eu dediquei. Ao Senhor. E Samuel. Quando ele levantou. Nenhuma das suas palavras caiu no chão. Todo mundo sabia que ele era um profeta em Israel. Primeiro de Samuel. Três. Dezoito e dezenove. Versículo um. Sete. Fala que as visões eram infrequentes. A palavra de Deus era rara. Até que Deus falou com um menino. Um menino Samuel. Um menino que teve um maio precioso. Uma das coisas mais lindas da vida de Samuel. É que ele aprendeu da mãe. Ela falava muito da glória da arca da aliança. Sabe? O guri não dormia em seu beliche. Em seu quarto. Sabe onde ele dormia? Ele dormia no templo do Senhor. A noite inteira. Encostado na arca da aliança. De vez em quando esfregando a arca da aliança. Onde que ele aprendeu esse amor? Aquela arca. Porque a mãe era uma mulher de oração. A mãe liberou dores de parto. Ha! E dores de parto. São dores de parto. E interessante. Aquela noite lá no tabernáculo de Brooklyn. Você imagina um cenário de 10 mil pessoas caídas no chão. Uns rolando em agonia. Uns segurando sua barriga. Rolando no chão. E chorando. Gritando em agonia. Pessoas lamentando. Pranteando. Pessoas. Parece que alguém entrou lá com um metralhador. E começou a atirar nas pessoas. Eles estavam sentindo aquilo que a Bíblia fala muito. Dores de parto. Alguém já viu uma mulher que está com dores de parto? Seu marido é muito querido. Mas ela está lá sofrendo aquelas. Né? A útero está já 10. Está na hora de empurrar. E ele falou. Oh querido. É só empurrar. Oh fecha a boca cara. Você culpava dessa gravidez. Ela está toda chateada. E uma princesinha. Fala. Qual é o problema? Você está meio chateada. Ah cara. Que isso cara. Você nunca deu a luz mano. Empurra filho. Empurra. E finalmente ele sai fora. Porque ela estava cara. Estava querendo pegar ele. E matar ele pela juglar. Aí finalmente. Pula. Oh. Oh. Se uma boa católica. Nossa Senhora de Fátima. É assim cara. Nação de maternidade. Você escuta tudo. Eu nunca vi uma mulher falar. Foi maravilhoso. Dores de parto. Aleluia. Como dar a luz. Sem sentir nada. Não rola. Eu nunca vi um livro que fala. Você quer filhos espirituais. Você está querendo ver um avivamento de Deus. Então filho. Eu vou te dar. Seis passos. De como ter dores de parto. Mas não vai sentir nada. E o marido fica lá sentado. Sai fora cara. Você culpava disso cara. Ele fala. Meu Deus cara. Ela está brava. Depois o neném nasce. Ah. 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 A parteira. Pega pela cornozela. Dá uma tapa no traseiro. Ah. E ela fala. Oh. Que coisa mais linda. Eu nunca experimentei. Um momento tão doce. Cara. Então aqui está o cenário. Dezesseis mil pessoas. Chorando. Gritando na agonia. Porque eles amam demais. O pastor Jim. E a pastora Carol. E sabe. Que eles andam. Andavam com um pesadelo. Da sua filha. Primo Jim. E depois que eles choraram. Onze horas. O pastor Jim. Chegou lá. Olha o que ele falou. Queridos. Hoje. É. A noite. Da minha filha. Cris. E todo mundo sabia. Que hoje. Era o dia. Que a obra. Redentiva. Que a obra. De misericórdia. Que a obra. Da benignidade de Deus. Agarrando essa menina. Totalmente perdida. E trazendo ela de volta. Para a casa do pai. Ela terminou de chorar. Às 11 horas da noite. Ela deitou. Pela primeira vez. Com paz. Em muitos anos. Ela dormiu. Levantou cedo. Quando entrou lá. Na cozinha. No dia seguinte. A amiga. Estava lá. Cris. Ontem. Na reunião de oração. Era demais. Os 16 mil pessoas. Estavam clamando. Por você. Cris. Sério. É. Desde 8 horas. Às 11 horas. Pois é. 8 horas. Deus me atacou. 9 horas da noite. Ele me finalizou. 10 horas da noite. Eu falei. Eu me entrego. Eu me entrego. 11 horas. Eu levantei. Com uma paz profunda. Sabe o que ela fez? Ligou para o ex-namorado. Falou. Estou fora. Você tem direito. Para visitar sua filha. Eu não quero nunca mais ver sua cara. Eu estou fora. Jesus entrou no meu coração hoje. E eu estou fora. Olhou para a amiga. Deu um abraço. Estou indo para a casa do pai. Eu tenho que ver meu pai e minha mãe. A mãe estava na cozinha. Fazendo café da manhã. E ela chegou lá chorando. Mas brilhando. Chorando. Diferente. Ela estava com o neném nos braços. Mãe. Mãe. Não se preocupe. Algo aconteceu comigo. Mãe. Mãe estava lá. Mãe. Por favor. Abre a porta. Ela abriu a porta. Cara. E furou dentro. Pegou mamãe. Caiu no chão. Beijou os peixes. Falou. Mãe. Me perdoa. Me perdoa. Eu trouxe muita vergonha para você. Mãe. Deus me tocou ontem na noite. Por três horas. O amor de Deus estava sobre mim. Ele me levou. A lembrar. Das canções que eu cantava. Quando a fé era nova. Quando eu era uma menina. Na escola dominical. Me levou a lembrar. It is so sweet to trust in Jesus. É tão doce. Quando confiamos em Jesus. O mãe ficou tocado. Elas abraçavam cinco minutos. Aí chorando. Choradera. E de repente ela falou. Jim. Jim. Ele estava com o crime de barbear no banheiro. Jim. Tendo um milagre na casa. Jim. Vem logo meu marido. Ele estava com o roupão. Ele desceu a escada. E quando ele chegou. A menina. Caiu no chão. Pegou ele pelos tornozinhos. Ela falou. Pai. Eu te amo. Pai. Eu te amo. Eu sempre te amei. Eu nunca queria fazer uma coisa. Para desagradar o pai. Eu sei de uma coisa pai. Que o diabo queria acabar comigo. Ela levantou. O pai estava chorando muito. Ela começou a limpar o creme de barbear. E beijou o pai. Como ela era muito carinhosa. Quando o pai. Anos sem beijar o pai. Começou a beijar. Pai. Eu te amo. Eu sempre te amei. Você é o homem. Você é meu herói. Você é meu pastor. Pai. Eu estou voltando para Jesus. Uau. E eles ficavam muito maravilhados. Falaram. Ontem da noite. Algo aconteceu. Eu sei pai. Ela contou. Três horas de agonia. Orando por Cris. Ela escreveu um livro. Bencela. Chamada. A menina na canção. Ela casou. Com um pastor. Tendo uma igreja. De quatro. Cinco mil membros. Em Chicago. Ele é nós. Hoje em dia. Puxa louvor. Três reuniões. Domingo. Demais. Mas eu ouvi uma coisa. Que ela falou. Que me balançou. Olha o que ela falou. Onze milhões de pessoas. Assistindo. Seu testemunho. Ela falou assim. Eu só quero te dizer uma coisa. Imagina. Quem seria de mim. Se a igreja. Não tivesse orado. Naquela noite. Se eles. Não tivessem. Entrado. Na brecha. Com orações. Desesperadoras. Por minha vida. Onde estaria. Oração. É poderoso. Oração. Feveroso. Ter maravilhosos resultados. Oração. Feveroso. Funciona. Eu tenho muitos mais. Que sempre. Que sempre vem para mim. Gregório. Minha filha. Meu filho. Mais velho. Parece. Três jeitos. Ele gosta de meninos. Tá. Pode orar. Fala. Mãe. Eu não sou mãe. Você é a pessoa. Que está. Na brecha. Se seu filho. Se seu filho. Não tem mãe. Não tem mãe orando. É tudo em vão. A senhora. Tem o chamado. De orar. E fazer uma diferença. Quantos milhares. De jovens. Viciados em drogas. Quantos jovens. Que eu vi. Convertendo. No avivamento. Da pensacola. Que todos. Chegam lá. E falam. Eu estava na prisão. Mas a única pessoa. Que me visitava. Era a minha mãe. Quando ela chegava. Ela era carinhosa. Ela liberava. Orações. Sobre mim. As orações. Desesperadoras. Da mãe. Funciona. E trouxe. Aqueles meninos. Perdidos. De volta. Para Deus. Essa é a história. Essa é a história. Do ser humano. Saiba de uma coisa. Nesta noite. Nenhum de nós. Estamos aqui. Porque você era. Santo demais. E você tomou um passo. Caiu na igreja. Não senhor. Todos nós. Estamos aqui. Porque alguém. Orou. Alguém. Levou seu nome. Diante do trono. De Deus pai. Sussurrou. Uma oração. Em seu favor. E Deus. Rei. Ele respondeu. Ele está buscando. Entre os homens. Alguém. Que vai entrar na brecha. Ele tem achado muitos. Mas nós não podemos perder. Essa hora agora. Porque você está. Na melhor hora. De qualquer visitação divina. De um avivamento. Eu estou sonhando. Com o mover de Deus. Cara. Você não viu nada ainda. Você viu. Que Dilma. Gastou. Cinco bilhões de dólares. Renovando os estádios. De futebol. Para que? Os times de futebol. Que nada. O time de futebol. Já era. É para. Os equipes. De louvor. E adoração. Tem que viajar. Tem que ver. Tem que ouvir. O que Deus está falando. Deus está falando. Que a melhor hora. Da história. Da igreja brasileira. Está aqui agora. Quando tudo está caindo. Quando a economia está terrível. Quando não tem dinheiro na praça. Quando tem um monte de cheques sem fundo. Quando o povo está ralando. Quando a custa de vida está absurda. Quando as coisas hoje não são simples como antigamente. É toda ralação. Esse é um momento muito bom. De dobrar os joelhos. E clamar o nome do Senhor. E esperar. Porque seu Redentor virá. Diz o Senhor. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai fazer e cumprir tudo o que Ele prometeu. Ele falou. Pede-me. Eu te responderei. Bate na porta. E eu a abrirei. Entra. No lugar secreto. De oração. Fecha a porta. Tem que fechar a porta. Tem que na cara de todos. Inclusive pastores. Líderes. Meu. Grupo de célula. Fecha a porta no cara. E você ora diante de Deus. E ele e seu Pai. Ver. Ele vai. Te responder. Seu Pai que te veja em secreto. Vai. Te recompensar publicamente. E quando você anda pelas ruas. Pessoas vão falar. Esse menino aí. Ele é de Deus. Essa menina aí. Ela é de Deus. Ela carrega algo diferente. Eu tenho tido essa experiência. A gente estava em Gramado outro dia. Cara. Uma mulher de Bahia. Começou a profetizar um monte de coisa sobre mim. Não era evangélica não. Eu acho que era espírita. Mas cara. Fala. Cara. Que ela falou sobre minha vida. É mais forte que eu tenho ouvido. De qualquer profeta falar. Não. Ela me parou. Na praça de Gramado. E começou a falar. Falou. Ah. Obrigado. Pelo carinho. Meu. Que que é isso. Interessante. Sabe. Se você está orando. Cara. Coisas assim. Acontece. Dia e noite. Noite e dia. Noite e vez em quando. É muito. É muito. É muito. É muito. Ela falou. Você é um artista. Não são. Cara. Essa música. Eu ia não falar. Não. Você é um artista. Ela falou. Você está tocando a nação. Nós estamos muito agradecidos. Que você está liberando muito amor sobre essa nação. Uau. Baiana de onde? Eu acho que é raro. Está andando pela rua e uma mulher te ataca com palavras tão bondosas. Uau. Como isso é fácil hoje à noite. Sabe que a medida da nossa intensidade em oração é exatamente a medida da nossa fé. E Deus está querendo liberar. Quem aqui está querendo ser uma mulher de oração? Por favor. Levanta a mão. Estou falando para mulheres. Se você não entendeu. Se você é homem. Não é seu tempo. Deus me mostrou que a igreja brasileira está em pé e não por causa dos homens de oração. Tem poucos. E por causa das mulheres de oração. E quantos homens aqui estão querendo entrar no mais poderoso ministério que o planeta jamais viu. Senhor eu clamo que nesta noite tu vai se derramar sobre este lugar o espírito da graça e da súplica. Como Zacarias 12 versículo 10 fala e fala que você vai derramar e você está anelando como o versículo 11 e fala um dia como aconteceu no vale do Meguedo. Haddad e Ramon. Quando os espíritas adoravam Baal. Eles rasgavam os vestes e o choro para um Deus de Baal que não é um Deus. Deus ficou tão impressionado que as pessoas estão tão ignorantes e nem erros. Mas estão chorando e clamando e pranteando e falando eu quero que meu povo faz isso comigo. E eu vou derramar o espírito de graça e de súplica que é o espírito de oração. Sobre Davi e a casa de Davi. Sobre Natan e a casa de Natan. Sobre Arão e a casa de Arão e suas mulheres. E sobre os semeitas. E sobre todos os habitantes de Jerusalém. Eles vão orar. Fala para o Senhor. Como os apóstolos falavam. Senhor. Ensina-me. Rei. Ensina-me. Orar. Ensina-me. Orar. Senhor. Ensina-me. Orar. Ensina-me. Orar. Senhor. Ensina-me. Orar. A melhor coisa que eu posso fazer para minha família é orar. Você sabe que minha filha, Caterina, que está aqui. Ela vem com o iPad que ela tirou da minha presença com um ano de idade. Agora ela está com quatro anos e nove meses. Dez meses. E ela traz um monte de música. Aquela canção. It is so sweet to trust in Jesus. Oh, Deus. Ela coloca, cara. E sabe que ela tem um carpete. Do lado da cama dela. E Deus está me falando muito. Eu tenho dois filhos aqui. Eu tenho quatro filhos. Três filhas e um herdeiro. Fletcher Finn. E Deus falou que ele vai ser um pregador. Ele vai ser meu herdeiro. Ele vai ser muito mais ungido que eu jamais pensei em experimentar. E sabe de uma coisa? O que meus filhos querem de mim? Que eu seja um homem rico. Que proveia das chaves de um carro zero bala. Eu acredito que não. Eu acho que eles querem. Que eu vivo Jesus dentro da casa. Que eu não tenho que ensinar sobre amar a Jesus. Que minha vida seja um testemunho de amor depositado a Jesus. Mas a melhor coisa que eu posso fazer com meus filhos. E deixar o testemunho. Que meu papai é um homem que ora. Quando entra lá. Meu escritório. 14 metros por 12. Um lindo, lindo escritório. Caverna de Adelaune. Papai está orando. E esse carpete do lado da cama. Eu estou lendo a Bíblia com ela. E nós estamos. Estamos ajoelhando no carpete. Favorita canção dela. Que ela canta muito. Está cantando outra agora. Mas ela cantava muito essa canção. Eu quero ser como Jesus no meu coração. Se eu quero ser como Jesus no meu coração. Agora ela está cantando uma canção do Matt Redman. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tu dás e o Senhor o leva. Tu dás e o Senhor o retira. Bendito seja o teu nome. Glorioso o nome. E eu estou orando com a Mônica. Tentando uma hora por dia. Nós. Adorando. E Fletcher, minha filha de um ano e nove meses. Está de motoca andando por ali. Mas não interrompe. Nós estamos orando. Ele vem muito carinhoso. Dá um beijo. Toque. Deita em cima de nós. E vai embora do motoca. Ele volta. Porque eu quero saturar meu lar. Quando você muda para uma casa nova. A minha casa é uma casinha nova. De 450 metros quadrados. Uh! Uh! Cara. É muito. Você conhece a minha casa? Você quer fazer de sua casa? Uma casa de oração. Eu acho que nós estamos em um dia onde nossas casas vão ter uma presença de Deus. Que as pessoas vão entrar pela porta e cair no chão. E três horas mais tarde. O Senhor está querendo almoçar? Uh! É verdade. Mas essa é a melhor coisa que você pode fazer. Pai, mãe. Filho, filha. Alguém já viu do menino tocado na viva merda? Já viu? O pai era religioso, batistão. Filho, você pode orar pelo café da manhã? Não, pai. Eu não estou muito afim de orar. Eu só quero que você ore. Não, eu não quero, pai. Sacou? O cara foi para o avivamento e ficou tocado. Filho, você pode orar pelo café da manhã? Sim, pai. Uau! O filho vai orar. Pai! Ajuda meus pais. Eles são crentes tão religiosos. Desengomados, cara. E Deus, libere eles. Eles têm que ter mais paixão na parada. Eu clamo por um avivamento dentro da minha família. Que em lugar de comer, na café da manhã, nós vamos orar. Filho, que é isso, cara? Eu só orar, orar pelos elementos. Cara, essa parada curva sua face hoje. Senhor, nós oramos nesta noite. Que tu nos levas. A um nível de espiritualidade que nós nunca atendimos. Um nível mais fundo, mais fundo, muito mais fundo. Nós queremos, Senhor, mais que qualquer coisa. Ser homens, reis e mulheres de oração. Nós queremos fazer uma diferença. Nós queremos orar, venha teu reino e ver o reino dos céus descendo. Onde nós temos clamado. Nós oramos nesta noite pela chaga, pelo choro. Pela nação que está arrebentada. Pela nação que está sofrendo grave aflição. Pela nação, pela nação que está sofrendo tortura e punição neste momento. Nós clamamos, Pai. E nesta hora, levanta a tua igreja para clamar. Senhor, nós oramos por Rio de Janeiro, Pai. Tem misericórdia daquele estado. O sede dos Jogos Olímpicos, Pai. Eu peço que tu intervires. Não para que o Brasil não passe vergonha diante das nações. Com zica, com pobreza, com sujeira. Na Guarabara, na Lagoa do Rodrigo Freire. Mas que o Senhor muda a sorte do Brasil. Muda, Senhor. Se tu és por nós, quem é contra nós? Nós clamamos, Pai. Nós clamamos por isso. Levanta o teu povo para orar. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.